Para anunciar um novo Samsung Vivo ao Vivo, estamos mostrando a Gisele Bündchen. Por quê? Porque vai que um dia você encontra com ela e... Não adianta contar, amigo. Ninguém vai acreditar. Mas se você tiver um novo Samsung Vivo ao Vivo, pode filmar tudo. E melhor que uma filmadora, porque de uma filmadora não dá pra ligar e contar imediatamente pra alguém. Novo Samsung Vivo ao Vivo, o celular que filma. Porque a vida é mesmo inacreditável.